A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fai, 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 f Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Obrigado. O regime está mais velhano? O regime está mais velhano? Está mais velhano? Bobo! Apenas o limite e a harmonia Viseros serpendo Liberte Canto O Cristo Pura necessaria Para o que lhe vamos ao Os bravos me dizem, da sua forma de dor O meu coração de Deus, deixa o nosso mesmo Nos urna necessaria, níveis de pensamento Nos foda-nos, necessaria Nos foda-nos, necessaria A CIDADE NO BRASIL Não foi algum necessário Não foi algum necessário Não foi algum necessário Comprei na cura e mão E o peço da rueda E o que está metido Mas o que está me mal é mais E o que está me mal é mais E o que está me mal é mais O que está me mal é mais E 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 o que está me mal é mais Tchau, tchau. Música Se afere o seu sangue, mas você não quer ver Volta a realidade, se você não quer ver Você não quer me enxergar, você não quer me enxergar A maldita realidade, que está a juíza de volta Música Se afere o seu sangue, você não quer me enxergar É aqui, sempre tem o fogo, é só você Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL